Salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Taylon Sávio e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 7 motivos para você começar a pedalar. Vem embora! Motivo número 1, você vai começar a ver a cidade de outra forma. Quando a gente está no carro, no transporte público, a gente consegue enxergar a cidade de uma forma mais linear, mais simples. Quando a gente está passando rápido pelo trajeto que fazemos no dia a dia, a gente não consegue perceber os detalhes que a cidade esconde. Isso é diferente quando a gente está de bike, a gente consegue perceber, ter outro olhar pela cidade, outro apreço, se torna uma coisa mais bonita você pedalar. Então, esse é o primeiro motivo, acho que é um motivo muito plausível para você largar o seu carro, largar os uvers e começar a pedalar. Motivo número 2, a bike te deixa feliz. No sentido literal, ela te dá essa sensação de felicidade, né? Por você estar em movimento, por você estar vendo a cidade com outros olhos e por você estar fazendo exercício. Mas também a bike te traz hormônios de felicidade, como a endorfina, que traz uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. Então, mais um segundo motivo para você sair pelo mundo pedalando. O motivo número 3 é que a bike te traz maior contato com a natureza. Quando você está numa lata de uma tonelada ou mais, você não percebe o que está ao seu redor. Você não sente o vento no rosto, você não sente o sol. E na bike você sente tudo isso. Você está em contato direto com a natureza, seja as plantas quando você está na trilha, o vento, o sol, enfim. É muito massa você estar pedalando por aí e sentir tudo ao seu redor. O motivo número 4 é que a bike faz bem para a saúde. Ela aumenta o fôlego, ela diminui a pressão arterial, diminui o açúcar do sangue, ela emagrece. Então, a bike é um esporte de bem-estar, um bom esporte para melhorar a nossa saúde. Então, só traz vantagens você andar de bicicleta. O motivo número 5 é que você economiza dinheiro. Quem não está cansado de gastar dinheiro com o Uber, com o transporte público. E a bike é de graça, é só o seu movimento, é só a sua girada, a sua girada do pé de vela. Então, é sua força física contra o seu bolso. Eu mesmo fico doente quando tenho que andar de Uber ou tenho que pegar um busão. Eu mesmo faço tudo de bike. Motivo número 6, a bike te leva a lugares incríveis. Bem, não é segredo que eu fiz uma cicloviagem, inclusive tem ela aqui no canal, vou deixar nos cards. Mas a bike te leva a lugares que você pode conhecer de carro, mas de forma gratuita. E com a sensação incrível de estar vivenciando aquilo. Todos os motivos incluem esse também. Então, a bike te leva a lugares incríveis que você pode conhecer e que talvez o carro ou o ônibus não tenha acesso. Então, esse é um... Como por exemplo, aqui o Parque dos Cajueiros é um lugar incrível, lindo e que eu pude vir de bike tranquilamente. Tem vários locais para explorar, vários locais para você estacionar a sua bike, curtir essa sensação de estar conectado com a natureza. E esse é o motivo número 7. A bike te conecta. Conecta com pessoas, conecta com lugares, conecta com ambientes. Você está imerso naquilo quando você está de bicicleta. Então, esse é o motivo número 7. Você está vivenciando, você está naquilo como biker, como ciclista. Então, esses foram os 7 motivos para você começar a andar de bike. São 7 benefícios incríveis para você largar de vez o carro e começar a pedalar no seu dia a dia, ou para viajar, ou como hobby. Enfim, do jeito que você preferir. Vamos com a gente pedalar. Se você gostou, deixa o like aí, comenta aqui embaixo, se inscreve e ativa as notificações, ativa o sininho. É isso, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho